Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX Galera, muito obrigado por todos vocês que já são inscritos aqui no nosso canal Obrigado a todos os nossos amigos lá do grupo de WhatsApp que estão sempre participando e interagindo conosco E você que ainda não é inscrito, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo se gostar E também aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade Tá bom galera? Lembrando que temos vídeos novos todas as terças, quintas e também aos domingos a partir das 19h Bom galera, nesse vídeo de hoje iremos falar aqui sobre o cartão de crédito do Mercado Pago Então se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo seu like para fortalecer e vem comigo! Bom galera, quero te falar hoje, rapidinho, que se você não foi aprovado ainda no cartão de crédito do Mercado Pago E também se você está recebendo essa mensagem aí que eu vou colocar na tela Novidade sobre o cartão Continuamos analisando suas informações Agradecemos pela sua paciência Bom pessoal, não sei se vocês receberam essa mensagem Mas se por um acaso vocês tiverem recebido, comentem aqui abaixo Bom galera, vou te dar algumas dicas em relação a essa mensagem Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Bom galera, se vocês receberam essa mensagem do Mercado Pago Significa dizer que toda a equipe está fazendo análise da sua proposta do cartão Estão olhando aí o seu histórico de compras e transações no Mercado Pago E o que eu super recomendo aí galera, para vocês que estão recebendo essa mensagem É o seguinte, movimentação, tá galera? Sem dúvida é um dos melhores relacionamentos que você pode estar criando com a instituição Para estar conseguindo o cartão de crédito, tá bom? Primeiro passo, como eu sempre falo aqui nos vídeos É você fazer depósito na sua conta, tá galera? Se você não puder fazer depósito, você pode fazer também transferências via Pix de outros CPF Você pedir para um colega seu fazer essa transação pelo menos uma vez por semana Fazendo isso, você vai estar mostrando movimentação na sua conta E outra dica bem legal galera, é você estarem pagando boletos de consumo Como conta de água, luz, internet Isso também vai estar somando para a montagem do seu histórico aí com o Mercado Pago E a última dica galera, que eu vou deixar para vocês É fazer compras no seu cartão de débito Você fazendo isso, pelo menos uma vez por semana Vai estar mostrando também o seu interesse no cartão do Mercado Pago, tá bom? Lembrando que você não precisa fazer compras de valores muito elevados Apenas compras normais, tá pessoal? Como padaria, abastecimento de combustível, um restaurante, um supermercado Essas compras do dia a dia, tá bom? Você pode estar fazendo isso pelo menos uma vez por semana Apenas para estar mostrando a movimentação no seu cartão de débito Fazendo todos esses procedimentos Eu tenho certeza que na próxima análise que for feita no seu cartão Você irá conseguir a aprovação no cartão de crédito, tá bom? E para finalizar esse vídeo pessoal, resumindo aqui Para ficar bem claro, para que você entenda Se você de fato recebeu essa mensagem Quero te dizer que você está sendo observado pela equipe do Mercado Pago, tá bom? Então, o que você deve fazer é mostrar movimentação nesse período Porque eu tenho certeza que em até um mês ou menos galera, tá? Vocês podem estar sendo aprovado no cartão de crédito Então, comente aqui abaixo se você recebeu essa notificação Bom galera, vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Mais um vídeo informativo aí Com essas dicas, né? Que tem ajudado muita gente A estar conseguindo o cartão de crédito do Mercado Pago, né? Principalmente aí pessoas que estão com uma restrição também Conseguiram aprovação nesse cartão Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!